E se for bom a Paris, eu não me conselho. Eixi, mamãe. Não, mamãe, eu vou fazer de tudo que sim, mas bom. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. L'air de l'air. Les pleins de l'air. Merci, ma... Carole, chou-l-coeur. Comment ça, ma soeur? Il attend le bus. Il n'est pas venu parler de l'Ethièm. Bon, il n'est pas venu parler d'Ethièm. Éthièm, va vite. Le bus aussi va vite. Ne cachez pas vos poils blancs, hein. C'est les gens blancs ici. C'est l'air de la mature. Pas les mature. Le lot, c'est une mature. Chui. Bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, merci. Et vous, ça va bien aussi? Ça va, merci. Ok. Le plan d'une bolette, c'est que... Quand l'autre dit qu'on était trois, l'autre dit qu'elle ne veut pas acter dans la polymium. Ah, ma, j'ai besoin. Vous n'êtes trois, on n'êtes quatre. Vous n'oubliez que l'Ethièm de l'île. Vous n'oubliez que l'Ethièm de l'île, tu es où? Ouah! Hé, 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 hé! Hé, 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 hé! Ma, elle est pleine, je me boulin. Je vais me mettre pour y aller mon héros, là. Ma, j'aime de manger le héros. Merci pour le cas, ma soeur. Pas dans le bus. Hé! C'est lui qui parle, là. Non, il m'a laissé. Ouais, voilà mon bus qui est parti. Merde! Tu attends le bus longtemps, longtemps. Paye pas comme ça. Ah, non, non. Ah, attends! Putain de parti. Merde! Ma, il y a un coup, tu dois aller tirer le bus putain. Non, non, non. Je t'arrive à quelle heure. Ouais. Ouais. Je vais aller pas pour le tienne, ça va, qu'elle. Par contre, je t'en suis dans 10 minutes. Hé! Aí você está em 5 minutos Você está fazendo como? É 11h23 Eu vou esperar Não tem... Não tem... Não tem nada Obrigado por você, carolene He 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 De garminha Não sei que você vai ganhar 5 minutos Se eu ganhar 20 minutos Eu vou mostrar o meu design Eu não estou me maquilhado Eu não estou me maquilhado Eu não estou me maquilhado Se eu te mostrar o meu voici É o meu maquilhado Eu vou me attachar para a toufa aqui, porque já começou a agarrar. Ei! Eu vou me atingir 25 minutos. Eu vou me atingir. Eu vou me atingir. Eu vou me atingir. Tudo bem, meu filho, meu irmão? Estou mesmo? Estouika? Estou vendo. Meu cheveu aqui. No meu irmão, o meu irmão está aí. A trave de 3 milhões de e-mails. Como essa é a imagination? Eu vou te dizer que algumas mulheres é decidiu que ela ganha. Não, 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 não. a 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 Minha mãe... Sim. Não. A risco de ser um cacete do seu, se eu não me fico rapidamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é meu filho. Tem que vir. Tem que vir. É bom. Sim. Sim. É bom. Sim. É bom. É bom. É bom. É muito bom? É muito bom? Sim Ah, sim, é bom Você vem com tudo, eu te entendi Mesmo que você tem dois, você tem dois Você tem dois Você me diz, vamos fazer o Tunganda Você tem dois Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Muito obrigado Deixa eu ver O meu bom dia Eu não fiz, eu fiz o meu contínuo Eu fiz um contínuo MAAALE! MAAALE! Um beijalente! Olhe até um beijo! Sit Jesus! Assim me diz, viremos lá na mesa, vamos fazer uma outra desafio! Mimapara-lhe! Eu vou preparar Heros! Me diz, viremos! Viremos! Você vem! O plástico de um bolinho! Olá! Ahahahahhhh Aiiiiiii Pipi ribITISI Pipi m'a terminé hier Ahahahahhhhh Ahahahahhh Ahahahahhh Oh! Estás tão emocionante Tôlere muito emocionante Porque eles estavam conferindo o cândofoto Menos de 15 euros, tudo isso lá Eu já entendi que você se chamavela Ela é difícil com a marquinelle Eu sou que você está jaluz? Eu sou que eu estou jalous. Porquê eu estou jalous? Eu sou que eu estou jalous com a pavos? Eu sou jalous com a pavos? Não, 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 não. Eu sei que não sei por por isso É porque eu estava fechando meu conto E aí, porque eu estava tentando abrir minha câmera E não que o meu estado é direto É porque eu estava fechando meu conto Isso faz coisa que eu estou a meta Eu não vou falar de chias Chiais Imbéciles Oh 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 J'ai la dopamí sur moi Je suis dopé Vas-y, tranquille, vas-y J'ai pas envie de me parler Tu arrimes après Moi, je vous bloque Dasero, viens Mes cheveux, je me dis que j'ai gardé mes cheveux Mais j'ai des trois cheveux Donc, il faut qu'on m'attache un peu ça aujourd'hui là L'état arrive J'ai appris que c'est moi qui La simple que tu pleines Meta Oh 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 Pipi C'est marrant Je n'ai pas parlé Je n'ai pas parlé Je n'ai pas parlé Allô Allô Des cas biscuits Ça c'est café Des biscuits C'est ça café Allô allô Je suis biscuits Je suis café Allô allô Pipiation fauna Non, parce que j'ai l'histoire qui pouvait me bouillir pour tes ailes, j'ai me serre On t'a mis à côté des petits batades et des commandes On l'a mis à la dernière minute Parce que la première fois qu'il me voit des... qu'il me voit qu'un qui a mis des bisous de sang Ouh Ouh Ha 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 Et La team de la vérité, on ne vous a pas invité Ma sang, on t'a pas invité là-bas aussi Regarde ma sang On t'a pas invité Il fallait voir la table Il y avait les produits de... Quelqu'un qu'a invité pour vous voir la table là Il faut voir même Ouh Oui Que c'était déplorable J'ai dit déplorable Nan nan L'esprit Nan nan Non Non Mais ma sang, j'ai pas envoyé le projet Alors non, vous avez déjà fait la pubicité aussi Tu es dans les Yapsa non ? Oh Ah a a a a a a a... Non Oh Ah Oh Là dangler, vous pouvez pas yeter, monRIA Bah, voilà, il fait beau Qui va rester dans la maison ? La semaine dernière qui vous fait ça va et vous passe Une oreille Et Docs C语 C语 T C语 T É isso, para fazer. Olha, meus cheveux. Sentei como se, eu não me maquillado. Eu sou da minha família. Eu morro, eu morro gratuitamente. Eu perco a fim do dia. Não é de bicicleta, não é café e não é de bambuco. Viva o Aleijão! 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 Ele sabe isso quando diz viva o Aleijão. Eu vou comer um pão lá embaixo, eu quero comer um pão lá embaixo. Eu quero comer aqui, tem uma saelha lá embaixo. Eu quero comer porco. Eu quero comer porco. Ah! Magnifique! É super sombra! Ah não, atarde o outro bus lá, tá aqui! não, não, bisqueie não, não, me jovem ei, ei persão e paria muito feita ixi, ai, eu me Union a際, ai reuni, kepta eu ali, 163 % par lá a mamãe a gravar o meu filho eu estou aqui 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 Anos milhões?! Aos milhões et ôtoc! 10 MPs Eu não sei jamais. Eu posso ganhar lá, isso me ame no paradigma. É gratuito. Obrigado. Obrigado. Eu não tenho o bus. Eu tenho todo o meu tempo. Eu não tenho um filho que me está em casa. Eu não tenho um filho que me está em casa. Então, não importa.